Jyot com Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação. Vamos à historinha do Gulika, ok? Então, essa história, ela vem do período do Ramayana. O Ramayana é a história de Rama, Sita, Lakshman, Hanuman e Ravana. Essa história se dá em algum lugar, provavelmente, aos 4 mil, 5 mil antes de Cristo, ok? Pelo menos na contagem hindu da coisa. E existiu um reino muito poderoso, muito poderoso, que era o reino governado por Ravana, ok? Só que Ravana, ele era um Brahmin, ele era um sacerdote, que fez penitência durante muito tempo, milhares de anos que seja, a Shiva. E Shiva e Brahma, não importa se a pessoa é materialista ou se ela é espiritualista. Quando faz penitência, quando faz austeridade, para Shiva ou para Brahma, eles sempre aparecem ali e concedem. Eles são, digamos assim, low profile. Qualquer pessoa que fizer, ele concede. No geral, Vishnu, ele é mais seletivo. Vishnu não sai concedendo bênção, assim, a torta e a direita. Vishnu, no geral, tem uma tendência a se relacionar mais só com a galera espiritualista, ok? Porque Shiva, ele é regente de todos os seres, sejam eles agradáveis, sejam eles desagradáveis. Ele é tido como regente dos goblins, dos trolls, de tudo aquilo que é ogro, etc. Shiva também é regente desses seres, assim como ele é regente das coisas mais belas, no sentido de que, seja um mendigo, seja um multibilionário. Todos eles fazendo austeridade para Shiva. Shiva vai aparecer para os dois, ok? E Ravana, ele era um materialista, talvez um dos mais potentes que tenham existido dentro da história hindu, Bharata, Vedika, etc. E ele fez austeridades para se tornar invencível, se tornar um guerreiro formidável, ok? Ravana também ambicionava ser campeão, ultimate, excelente em todas as dez artes fundamentais que existiam ali. É por isso que Ravana é depicted, ele é representado como tendo dez cabeças, ok? Ele era um cara monumental, por exemplo, tem livros de Jyotja do Ravana, tem livros de Vasushastra do Ravana. O Ravana, ele era um cara que estudava muito a história de como governar as pessoas para fazer com que a cidade crescesse, ok? Quando o Ravana mata ele na batalha, ele fala para o Lakshman ir para perto do Ravana e aprender o Ravana a arte de governar. A arte de governar no sentido de política que a gente tem hoje em dia, de como é que você organiza o Ministério da Fazenda, etc. E o Lakshman chega perto dele, mas senta na cabeça dele. E essa não era a postura adequada do discípulo, enquanto ele está sentado na cabeça, o Ravana não fala nada. Quando o Lakshman senta no pé, o Ravana explica para ele tudo como se deve ser feito para governar um reino adequadamente, os cidadãos serem prósperos, ok? Então, o Ravana, ele era um cara, assim, muito sabido e muito dedicado, tinha uma arte bem potente, ok? A gente já vai chegar na história do Gudeca. E as dez artes, por enquanto, não importam tanto, mas entre uma das coisas é tocar vina, que é um instrumento relativamente parecido com a sítara. É esse instrumento que a nossa amiga Sarasvati carrega, ok? E o nome Ravana está associado a uma noção de que ele toca os seus nervos de uma forma que você não consegue negar o que ele está falando. É muito intenso, é muito irritante, é muito estridente, ok? Então, ele era um cara bastante persuasivo, bastante adequado para o momento político que a gente está nesse vídeo. Bom, e aí, acontece que nesse processo todo, Ravana tem um filho, ok? E Ravana estudava de Otisha para cacete, certo? E Ravana, pelo menos na história, ele organiza todos os grahas para ficarem todos eles presos na décima primeira casa. Que, teoricamente, seria uma combinação impossível de ser derrotada, ok? Não satisfeito de ser um mega campeão. Ele decide que o filho dele ia ser um negócio assim, fora dos parâmetros que a história conhecia, ok? Então, esse alinhamento de que estão todos os oito grahas, né? Porque não dá para ser nove, porque orar e o quieto sempre estão opostos. Mas todos os oito grahas estão numa única casa. Ele marca yugas, ele marca era, mas isso é um outro papo. O ponto é que Ravana tem o filho dele lá. E ele nasce com todos os oito grahas na décima primeira casa. Sendo algo praticamente imbatível sob qualquer hipótese, ok? Aí, a galera olha e fala assim, é, realmente, esse cara está aprontando. Ele não só está aprendendo a regra do jogo, mas ainda está usando a regra do jogo para se beneficiar. Isso não é certo. Isso não é de acordo com a regra maior do jogo. Que quando você conhece a regra do jogo, você deve ter sato suficientemente na mente para entender que você manipular o jogo a seu favor não é justo. Pode ser até correto dentro de um paradigma de manipular ele só pelo WhatsApp, seja. Mas o ponto é que, no esquema geral da coisa, o universo se protege. Sempre que tem alguém que se acha muito espertalhão, O universo, ele mostra que ele é um pouco mais espertalhão do que aquela pessoa que, naquele caso, está tentando fazer essa manipulação total, ok? E aí, nessa história, Ravana pega todos os grahas e coloca como degraus no seu palácio. E sai pisando nas costas de cada um deles, mostrando que ele tinha uma capacidade muito grande, um yoga muito forte, de estar além do karma, ok? Porque os grahas representam isso. Pisar nas costas dos grahas representa, simbolicamente, a capacidade de estar além dos seus processos kármicos, ok? Até que chega um cara que aparece várias vezes em várias histórias, Narada, e ele passa ali, quando ele está passeando no palácio, ele foi visitar a Ravana e tal. Aí, ele olha para o Shani, o Saturno, que está ali, e ele fala, Até você, Shani? Isso está num livro chamado A Grandeza de Saturno, do Robert Svoboda, que é um livro bem interessante. Ele fala, até você, Shani? Ele fala, é, mas o problema é que eu estou de costas. Se eu estivesse de frente, eu ia lançar o meu olhar, o meu driste sobre o Ravana, e ele ia ver o que é bom para a tosse. Aí, Narada olha e fala, aquilo é interessante e tal. Aí, ele conversa com o Ravana e fala, realmente, Ravana, nunca na história, atenção, nunca na história, ninguém nunca fez uma coisa tão espetacular como você. Você, de fato, é o maior governante de todos os tempos. E ele fica inflando o ego do Ravana ali, ok? E o Ravana, assim, super feliz. Porra, Narada está falando isso. Até o maior bacta, o maior devoto de Vishnu, está aqui me elogiando. Então, realmente, eu venci. Aí, ele fala, mas só tem uma coisa no teu palácio, que eu acho que poderia melhorar um pouco. Aí, eu orava na hora, assim, e falava, como assim, tem alguma coisa que não está perfeita? Eu estudei vasto pra caceta. Eu sou um cara, assim, extremamente erudito em todas as artes, em todas as ciências, sabe? Não tem nada que escape ao meu tino. Aí, o Narada fala, seria melhor se você virasse os graxas de cabeça para cima. Porque aí, você ia pisar no rosto deles. E aí, sim, você ia mostrar todo o seu poder diante desses graxas. Aí, eu orava na fala, nunca tinha pensado por esse ponto. Estava satisfeito de pisar nas costas deles. Agora, eu vou pisar no nariz deles e tal. Aí, nesse processo de virar os graxas, o processo kármico continua. E Shani tem um processo de lançar o drishti, o olhar sobre o Ravana. E dessa história, nasce Gulika. Gulika é colocado num lugar específico do filho do Ravana para mostrar que existe uma mácula, existe um lugar, existe uma falha. Nada é 100% perfeito. E é através daquele Gulika que o filho de Ravana pode ser morto. No caso da história, quando ele está fazendo os rituais dele de louvação a Saturno, eu acho que no caso, o filho do Ravana, ok? Durante a guerra, eles falavam, se a gente não matar o filho do Ravana, fudeu, assim, não vai ter como. Porque ele é realmente o grande campeão, o grande estrategista. Ele é a peça central que precisa ser removida. O Ravana dá para a gente matar na batalha, mas o filho dele, não. Precisa haver alguma traição, etc. E o filho do Ravana, ele é morto no dia em que ele é impedido de fazer o ritual que ele fazia todo dia. E esse ritual empoderava ele com muito shakti, com muita potência. E tornava ele invencível. Ok? Então, a história do Gulika aí, está para mostrar, você vai ver isso escrito na internet, que ele é filho de Saturno, etc. E ele representa uma mácula, uma mancha, um processo que está relacionado ao ego. Veja bem, o Ravana, ele só virou os grahas de cabeça para cima por conta do ego dele. E como um grande Yogi, ele até então tinha mantido o ego dele na batuta, na rédea. Mas sempre que a gente infla demais o nosso ego, sempre tem um Gulika ali, para manchar a nossa história. E ser uma falha, ser um ponto frágil na maior das fortalezas que existe. E no caso, nessa história, era o filho do Ravana. Aí como é que ele foi morto, etc. e tal, não cabe tanto na história. Mas cabe a ideia de que o Gulika, ele expressa um ponto de falha, um ponto de falta de consciência sobre o nosso ego. E sobre como isso pode levar a gente a situações bastante graves na nossa vida. Se a gente não fica sempre mantendo um olhar atento. Sempre que o Gulika está na casa 1, 4, 7 ou 10, que são as casas principais, que são as casas que nesse diagrama do norte são representadas por esses diamantes maiores. Isso tende a se manifestar de uma forma muito evidente na vida pessoa, nesta vida. Sempre que está fora desse 1, 4 e 7. Se você está vendo no formato do sul da Índia, que é o formato que não aparece isso de uma maneira tão clara, que todas as casas são iguais em tamanho, isso não aparece tão nítido. Mas no caso do norte da Índia, que é esse formato das diagonais, dos diamantes que eles falam, sempre que o Gulika cai na casa 1, 4, 7 e 10. É importante você ver como aquela questão do ego está se relacionando à tua vida. Ou a você mesmo, grosso modo, na casa 1. Ou na casa 4, em relação à tua família, em relação ao teu lar. Na casa 7, em relação aos seus parceiros, pode ser maridos e etc. também. E na casa 10, em relação à profissão. Em algum momento da vida, vai haver uma tendência de haver uma rasteira ali. E é importante ficar de olho. Porque vira e mexe. O Gulika causa essa abertura para o nosso ego ser a causa da nossa derrota. Às vezes, ela rebate no filho, etc. e tal. Mas é sempre alguma coisa que está envolvida, um processo de muito ego, além de um processo adequado de manter ele dentro da Bahia, né? Manter ela dentro das rédeas. Conhecemos a historinha do nosso amigo Gulika. Bom, vamos nessa. Calma com Carla. Aprenda de Otcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê.